Salve, salve, salve pessoal, tudo beleza? Como é que vocês estão? Espero que o mundo seja muito bem e vamos aqui testar o Cities Skylines 2 pra ver como é que ficou o jogo. Ele foi lançado essa semana, se eu não me engano pelo menos foi quando eu tive tempo aí de dar uma olhada ali e conseguir fazer a instalação dele e cara, o jogo é extremamente pesado, o meu PC tá assim ó, fumegando aqui mas ele tá conseguindo rodar. Então pessoal, vou iniciar aqui já normalzinho aqui pra gente dar uma olhada pra ver como é que tá o jogo, tá? E vamos reiniciar os tutoriais pra gente poder acompanhar aqui o que que tem de novo nesse lançamento. E pessoal, pedi pra vocês quem estiver chegando aí e curte Cities Skylines 2 deixa aquele like, se inscreve no canal e vamos começar uma construção nova aqui nesse canal, tá bom? Então vamos lá, vamos construir aqui, vamos usar o trabalho. Primeiro tutorial é a câmera ali já tava manjado, né? E aqui aquele giro da câmera ali no Q&G, beleza. Aqui é pra aproximar, dar um zoomzinho ali, beleza fechamos já. E aqui pessoal, depois que começa, tá? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete tutoriais, tá? Fundamentos de vias. Cara, tem muita coisa nova sobre construção aqui de estradas eu gostei bastante, tem coisas bem diferentes aqui, que a gente só conseguia fazer com mod lá no 1 e aqui a gente já consegue fazer nativamente e cara, é um diferencial, né? Eu curto eu curto quando tu consegue fazer algo novo e tal é isso aí, meu. Eu acho que o jogo tem que tá sempre lançando algo que vá agregar, né? Acho que essa é a é a intenção, né? Tipo e que a comunidade pede, né? Eu acho que esse é o ponto Beleza, já construímos um pouco aqui pra vocês terem uma noção de como tá a construção e agora a gente vai aqui pra área residencial e área comercial isso eu não vi nenhuma evolução, tá? Tem seis tópicos aqui, eu vou passando eles se vocês quiserem dar uma lida pausem o vídeo e deem uma lida ali com mais tranquilidade, tá? porque senão vai ficar muito extenso o vídeo aqui e vai ficar ruim, tá? Aqui fala sobre as mudanças ali e tal e aqui só nas comerciais não muda muito, tá? Também é o mesmo padrão do 1 tu define ali os blocos e já eras e a parte aqui tá falando que a gente tá beleza, tá passando o jogo, né? Dava pra dar um pause ali pra fazer esse esse tutorial e aqui fala das áreas industriais que é aquele lance lá da poluição não cria perto das casas e tudo mais vamos criar aqui longe, tá? pra gente não ter esse problema bem que esse mapa aqui vai ser só pra gente bagunçar mesmo e ver as coisas novas que tem aí, tá? depois disso, cara a gente vai pra questão de eletricidade e eletricidade pelo que eu vi aí não tem nada muito diferente, tá? turbineólica fonte externa e tá falando pra gente escolher uma aqui cara, vamos escolher já essa usina aqui eu gosto de usina beleza já metemos uma usina gigante ali na cidade e agora a gente vai pra água ah, mais um ponto ali, cara bem bacana e bem legal, tá? agora os cabos de energia eles passam por baixo do asfalto então assim a gente vai ser mais fácil levar energia, tá? não vai precisar ficar passando fio coisa que era muito chato e agora acho que vai ter um pouco de facilidade a parte da água, cara eu tava dando uma olhada aqui antes a gente tem a estação de bombeamento subterrâneo e aí tem a estação de bombeamento de água aquela que tu puxa do rio, tá ligado? tu só tem que se preocupar com a parte do... da poluição, né? cara, essas bordinhas azuis aqui é onde tem água potável, tá? então tu pode vir aqui e botar a tua estação de bombeamento ali, tá bom? e vai tudo funcionar só precisa passar a rua ali, tá? mas depois eu passo ali, não tem estresse é só pra gente passar aqui e aí, no último a gente vai pro esgoto, tá? e vamos dar uma olhadinha aqui o esgoto é aquele mesmo de sempre, tá? o escoador ali que é jogar a poluição, tá? e cara, eu vou falar pra vocês que eu tô com uma dificuldade tremenda aqui, tá? porque passar cano eu não tô conseguindo passar cano nessa porcaria, velho eu não sei o que que tá acontecendo mas eu não consigo colocar aqui o cano, velho eu posso clicar ó, tô em cima aqui, tá? vamos, vamos chegar bem, bem perto aqui, ó vamos dar uma pegar a câmera de cima aqui, ó ó eu tô, eu não consigo beleza, consegui, vamos ver vamos passar aqui direto pra estrada aqui e aqui, já ligou cara, tomei um pau antes pra conseguir fazer, ligar esses canos cara, eu não sei o que que tava acontecendo e aí vamos lá fizemos aqui todos os tutoriais pra gente ver como é que tá a cidade mas eu vi que alguma coisa ainda não funciona, tá? olha aí tá precisando de água o que que acontece, tá, meu? e aí eu tinha falado que a gente precisa passar a estrada aqui, tá? porque como eu falei na estrada tu tá passando canos, tá? então precisa passar uma estrada pra fornecer água pra tudo, cara e eu não sei o porquê mas eu vou descobrir aqui também a gente precisa fazer uma ligação com a parte externa que a gente tá recebendo luz, pessoal mesmo tendo uma usina dentro da cidade tá? dá pra ter uma visão subterrânea aqui também, né? de como tá passando os canos aqui e tal mas não tem muita necessidade pra isso e vamos dar uma acelerada aqui pra ver como é que tá as construções que eu tô bem curioso, tá? pra ver como é que tá o o layout como é que tá a aparência dessas construções eu tô bem curioso pra ver vou dar um pause aqui eu acho que já dá pra gente ter uma noção aqui é casa, né? chegar bem perto aqui, ó pra vocês terem uma noção de como tá vamos vamos chegar mais perto e vamos com o T aqui dar uma dar uma girada cara eu vou falar pra vocês que não mudou muito, tá? eu vou falar que tá muito semelhante ao que já era e o que a gente conseguia fazer com os mods, tá bom? não vejo muita diferença aqui a parte comercial, né? então sinceramente não vejo nada muito muito nossa meu Deus que fenômeno mas tá um pouco melhor tá? a fumaça aqui tá bem legal cara o detalhe da água ali também tá assim é surpreendente e o jogo é muito pesado sinceramente eu fiquei impressionado com o que consumiu do meu PC velho sinceramente eu fiquei assim ó de boca aberta tá ligado? porque ele é muito pesado e exige demais do computador então assim minha visão cara é um jogo muito bacana muito legal eu adoro construir cidades eu acho que é muito divertido o cara consegue fazer algo bem 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 legal passar um tempo se divertir o problema é que tu precisa de uma máquina extremamente boa pra conseguir rodar ele com uma qualidade considerável então eu acho que isso é um problema porém é um jogo muito divertido e quem puder comprar eu recomendo e se vocês curtiram a gente traz uma série aqui no canal então pessoal quero agradecer todo mundo que acompanhou até a final deixar um grande abraço pra vocês se cuidem falou e até o próximo vídeo tchau tchau